Se você acredita no poder transformador da educação e que todos nós somos capazes de aprender ao longo da vida, cada um no seu ritmo e a sua maneira, eu tenho certeza que você vai se apaixonar pelo curso de especialização em psicopedagogia. A psicopedagogia é uma área de estudos e um campo de atuação profissional que se dedica a compreender a aprendizagem e a dificuldade de aprendizagem, atuando tanto no seu tratamento quanto na sua prevenção. Nos tempos atuais, esse profissional tem sido cada vez mais necessário e tem trazido importantes contribuições para o desenvolvimento de um processo de aprendizagem mais saudável e mais prazeroso. Acesse o site da Nino Assal e conheça o nosso curso, matricule-se e venha estudar conosco!